Não perca, neste domingo, a partir do meio-dia, aqui na Globo, o último sorteio do Papatudo VaptVupt da Folia. É aqui na Globo, domingo, a partir do meio-dia. Garanta logo o seu e boa sorte! O que você faria se ganhasse 30 mil reais? 30 mil reais? Ah, trocaria o carro. Compraria um celular, uma moto. Eu quero montar alguma coisa assim, uma casa de conveniência, né? Tiraria férias. Eu entraria na primeira agência de viagem. Eu iria no shopping, gastaria, assim, tudo. Estou andando de camelo, só até agora eu comprava um carro pra mim. Qualquer lugar do Caribe. Reformava a casa. Primeiro eu iria cuidar de mim. Abrir um lava rápido. Promoção Colinos, ano novo, vida nova. Participe!